Esta é a nossa lição bíblica dominical, em audiovisual, classe dos adultos. O tema de nossa lição 11 é este aqui, a sutileza das mídias sociais. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. Vamos para o nosso conteúdo. Vamos para o texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, está em Romanos capítulo 12, do versículo 1, ao 3, e os versículos 16 e 17. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos, as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Introdução. O mundo virtual, é relativamente novo, e convém dizer que a internet, não é moral, ou imoral, em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso, faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético, e moral, por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes, sobre como devem fazer uso de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, e Twitter. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas, ou más, em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso, moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja, e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas escrituras, os princípios que devam orientar, a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios, que norteiam, e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive, no ciberespaço. Isso porque as escrituras sagradas, que são vivas, e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara, e objetiva o crente em seu caminhar tanto no mundo real, como também no virtual. Muito bem, vamos para o ponto 1, os cristãos na era digital. Sub ponto 1, a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1, versículo 4, que uma geração vai, e outra geração vem. Cada geração que existiu, escreveu sua própria história, e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios, nos deixaram às pirâmides, e aos sumérios, é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço, é uma marca desta geração. Assim, convém dizer, que o mundo virtual, é hoje uma realidade bem presente, na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele, conforme o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15, e 16. Saber conviver, e andar nesse espaço, é de suma importância, para o testemunho cristão. O crente, não deixará de ser uma testemunha real de Jesus, pelo simples fato, de as interações sociais, acontecerem de forma virtual. Sub ponto 2. Cristãos conectados. Nos dias da igreja apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias, que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento, que eles compartilharam os princípios eternos, da palavra de Deus, entre si. Hoje, essa interação, que acontece por intermédio das mídias sociais, é muito mais eficiente, e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp, e os princípios básicos, de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis, no Facebook, e Instagram, para aumentar a interação entre si. O mundo virtual, também é uma realidade no dia a dia, da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos, e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Está escrito em Efésios 5, versículo 15, o seguinte. Portanto, veja prudentemente como andais, não como néssos, mas como sábios. Muito bem, agora vamos para o ponto 2. Quando Jesus apareceu, a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé, a tocá-lo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão, e põe-na, no meu lado. João 20, versículo 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja, é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. É real, visível, e palpável. O universo virtual, cria a falsa impressão, de que é possível ser igreja, sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço, é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real, para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem, e se completam. Há pessoas de carne, e osso que se abraçam, e não apenas se veem, e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Sub ponto 2. Mundanismo. A igreja na era digital, precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo, é fazer o jogo do diabo. O que se observa, por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo, de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores, e cantores famosos. Imploram por seguidores, e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar, ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz, porque querem a qualquer custo, a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Muito bem, agora vamos para o ponto 3. A igreja e os pecados virtuais. Sub.1 Sensualismo A noção de santo, e profano, nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Está escrito, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, o seguinte. Sede santos, porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes, que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam, de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequadas, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação, e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos, e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Tornam-se, espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet, mostram isso. A web, torna público a vida pecaminosa, que se vive de forma privada. Sub ponto 2. Narcisismo. Esta geração, já foi denominada de, geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmos. O desejo de ser visto, e admirado tornou-se, obsessivo, e doentio. Daí, a necessidade de a todo instante, estar se fotografando, e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto, e admirado, torna-se, um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer, e até mesmo ser admirado, é visto em um adolescente, é algo preocupante, contudo, ainda é possível reparar. Mas, quando adultos, se comportam como meninos, buscando uma identidade, e usando as redes sociais, para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém, que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho, é o arrependimento. Agora, vamos para o ponto 4. As mídias sociais e o ID de Jesus. Sub ponto 1. A Seara virtual. Em Marcos, 16, versículo 15, Jesus disse, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Evidentemente, que o ID de Jesus, inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios, e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve-se, converter em um campo, onde a poderosa semente da palavra de Deus, deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme, quando usamos as redes sociais, para divulgar trivialidades, em vez de semearmos, os valores eternos, do reino de Deus. Deve ser destacado aqui, que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico, que os relacionamentos se consolidam. Sub ponto 2. Pastoreio virtual. Outra coisa, importante proporcionada pelas redes sociais, está relacionada ao discipulado, e pastoreio. As redes sociais, são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores, devem estar conscientes disso, e aptos, a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor, deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações, e se possível acompanhá-los, para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles, que optaram por ficar de fora das redes sociais, estão perdendo uma extraordinária oportunidade, de promover o reino de Deus. Conclusão Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos, e conhecemos um pouco sobre o universo virtual, e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter, num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus, pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais, para espalhar suas mentiras, e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento, e implantar o reino de Deus. Vamos resumir, a nossa aula de hoje. 1. O universo online está presente em nossas vidas, e muitos cristãos estão conectados nele. 2. O desafio dos cristãos, no universo online, passa pelos perigos da desumanização, e do mundanismo. 3. A sensualidade, e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. 4. Há, nas mídias sociais, uma seara fértil para a evangelização, e o pastoreio de vidas por meio da interação. 4. O universo online está presente em nosso casamento. A CIDADE NO BRASIL